O teu rosto não esconde As noites escuras que estás passando Alguém te disse não tem jeito Que teu mundo desabou E você pensa tudo está acabado Eis que já chegou o meu fim Os amigos me deixaram e o céu Ficou de bronze para mim A incerteza tomou conta da tua mente Estás desesperado Para os problemas que te assola Você não vê solução Já tentou de tudo mas não deu E isso te rouba até a paz E até parece que no meio de uma multidão É só mais ruim nada mais Mas Deus te fala hoje aqui Esse não será teu fim E que tua história não vai terminar assim Levante a cabeça e aceite essa provação Pois o Senhor nunca vai te deixar na mão Você só está sendo vítima das circunstâncias E essa prova traz Passe por cima de tudo Suporte essa dor Na certeza que no fim da luta o Senhor Vai fazer você sorrir Diante dessa prova Vá te fazer um vencedor Te fazer um vencedor Te fazer um vencedor Existe uma saída pra você Não deixe de ser sonhador 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 Não deixe de ser lutador A história não chegou ao fim E tudo acabou Levante a cabeça e aceite essa provação Mas o Senhor nunca vai te deixar na mão Você só está sendo vítima das circunstâncias E essa prova traz Passe por cima de tudo Suporte essa dor Na certeza que no fim da luta o Senhor Vai fazer você sorrir Diante dessa prova Vai te fazer um vencedor Te fazer um vencedor Te fazer um vencedor Te fazer um vencedor Legenda Adriana Zanotto